Bom dia, crianças! Hoje, terça-feira, 30 de março, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos aprender um novo conceito, o conceito da biodiversidade ou diversidade biológica. Essa palavrinha bio vem de vida, então é a diversidade da vida na Terra. Há uma grande quantidade de espécies vegetais, animais, micro-organismos, terrestres, aquáticos, marinhos. Cada ecossistema é muito complexo e tudo faz parte da diversidade do nosso planeta. Cada elemento tem sua função importante. Por exemplo, os sacos. Os sacos, eles são predadores de insetos. Se os sacos são eliminados, os insetos vão proliferar. Então, cada ser na natureza tem a sua função. Cada ser vivo, cada planta, cada animal tem a sua função. Daí a importância de nós preservarmos a biodiversidade do nosso planeta. Nós vivemos num país privilegiado. O Brasil tem uma mega diversidade. Nós temos uma quantidade infinita de plantas e animais que vivem no nosso planeta. A importância da preservação do meio ambiente, certo? Bom, eu vou explicar as atividades para vocês. Depois vocês vão assistir alguns vídeos para ajudar vocês na atividade. Então, vocês vão assistir o vídeo Biodiversidade e aí vocês vão responder essa atividade 1. A questão A e a questão B. É um vídeo bem simples e vai deixar com imagens ou informações aí claras para vocês do que é biodiversidade. E vocês vão responder facilmente essas duas questões. Aqui a letrinha A e B do número 1. Depois, no número 2, vocês vão ler as frases e marcar se são verdadeiras ou falsas. Vamos fazer a primeira juntos. O Brasil é considerado um país de mega diversidade. Então, essa frase está correta, ela é verdadeira. Então, você vai colocar aqui letrinha V. E aí você vai ler cada uma dessas frases e você vai colocar se ela é verdadeira, V. E se ela for falsa, F. E a terceira tarefa relacionada ao segundo vídeo é um vídeo do Cebolinha e da Mônica. E nesse vídeo o Cebolinha dá várias dicas para preservar o meio ambiente. Então, você vai anotar essas dicas. Então, as questões 1, 2, 3. Vocês vão assistir os vídeos. É importante que vocês assistam. O vídeo facilita o seu aprendizado, o seu conhecimento. E aí vocês vão fazer essas atividades a partir do vídeo. Certo? Então, esse é o nosso conceito novo hoje, que é o de biodiversidade. Quando vocês terminarem essas atividades... Ah, tem mais uma aqui que a Tia esqueceu. Escreva uma frase sobre a imagem. Olha que triste, gente. Houve uma devastação da floresta que os animais estão tristes, né? Você vai escrever uma frase. Não precisa desenhar aí quem não vai imprimir, não. Vai só escrever a frase. Pessoal que vai imprimir a tarefa, escreva aí ao lado. Ok? Aí, quando vocês terminarem essas atividades, vocês vão ver o vídeo de matemática, relembrando que nós já aprendemos. Nós já aprendemos nesse trimestre unidades de medida. Nós aprendemos que tem dois tipos de unidades de medida. As medidas padronizadas e não padronizadas. O que são as medidas padronizadas? Quando eu vou lá na frutaria e compro um quilo de maçã, ela é pesada aqui. Então, o preço é por quilo. As frutas, as verduras são por quilo. É uma medida padronizada. O relógio, o tempo, é uma medida padronizada. E nós temos o termômetro. Se você vai fazer um desenho no seu caderno medido, você utiliza a régua, que é uma medida padronizada. O pedreiro, lá na construção, ele utiliza o metro ou a trena, que tem maior extensão, para ele medir. Ele vai fazer lá uma casa e ele vai usar várias medidas de comprimento. Então, ele vai usar esses dois instrumentos aqui. A costureira, ela utiliza a fita, que é métrica, né? Que ela vai medir lá no cliente as medidas para ela poder fazer a... Vamos imaginar que a sua mamãe foi na costureira e vai fazer uma blusa nova. Para a blusa ficar certinha, em tamanho correto, a costureira tem que fazer a medição da sua mamãe. Certo? Então, isso são medidas padronizadas. Nós já aprendemos esse conteúdo. As medidas padronizadas fazem parte do nosso dia a dia. Quando nós medimos alguma coisa, quando nós fazemos as compras e pesamos, ao usarmos o relógio. Então, faz parte do nosso dia a dia. E existem as medidas não padronizadas. Quando eu utilizo a minha mão, eu posso dizer que é o palmo, né? Ah, aqui minha mesa deu cinco palmos. Ou utilizo o pé, né? Ou utilizo a abraçada. O nosso dedinho como polegar. Tudo isso é medida não padronizada. Essas medidas também fazem parte do nosso dia a dia. Mas elas funcionam, assim, para as coisas mais simples. Para o que... Se eu vou medir aqui o espaço. Eu vou trocar a minha mesa de lugar. Ah, será que a minha mesa cabe naquele lugar ali diferente? Eu posso pegar, usar os palmos, né? Da minha mão. Meço a minha mesa. Ah, deu cinco palmos na minha mesa. Aí eu vou lá no espaço que eu estou querendo mudar a mesa. O espaço aqui deu quatro palmos e meio. Então, a minha mesa é maior. Então, eu não posso mudar a minha mesa de lugar. E assim funciona. Mas, para... Eu medir... Ah, vou medir aqui a blusa e o tamanho dela. Deu cinco palmos. O meu palmo é diferente do seu. Aí eu medir a blusa, deu certo para mim. Aí você é menor do que eu. E aí a blusa não vai dar certo para você. Entendeu a diferença? A medida padronizada, ela pode ser usada. Ela é utilizada. Mas, em muitos casos, ela não vai funcionar. Por isso, dá importância das medidas padronizadas. Porque um centímetro é um centímetro em qualquer lugar. Se eu uso um centímetro da régua, do metro, da fita métrica, da trena. Vai ser sempre um centímetro, né? Então, aí vai funcionar. Eu posso medir aqui que vai dar certo aí para você. Então, essas são as medidas. E aí vocês vão assistir o vídeo de matemática. Também é uma pequena aula explicando, relembrando vocês medidas padronizadas e não padronizadas. Vocês vão pegar o livro de matemática de vocês, na página 156 e 157, e fazer atividade. Então, repetindo. Vocês vão assistir três pequenos vídeos. O vídeo da biodiversidade, o vídeo da turma da Mônica e o vídeo de matemática das unidades de medida, que vão ajudar vocês na realização das atividades. Mas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem, que eu estou aqui para ajudar vocês. Terminou a atividade, você vai tirar a foto e enviar para o professor. As atividades de vocês, anotem e valem a frequência de vocês. Ok? Beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.